A diferença do poste da mulher grávida e do bambu É que o poste é gordo, a mulher grávida fica barriguda e o bambu é fino Não, nada disso, é que o poste, você conhece o poste? O poste dá a luz pra cima Ah A mulher dá a luz pra baixo Não, credo Claro A gente dá a luz na maca Não, na maca não O poste dá a luz pra cima A mulher dá a luz pra baixo Pronto E o bambu